Mais um pedacinho aí pessoal da 101, terça-feira 26 de agosto de 2014, 17 horas e 23 minutos, BR-101, Santa Catarina, Ibituba. Essa região também é muito bacana, muito bonita viu, aqui você já viu o braço do mar aí ó, passando pelo ladinho aqui do braço de mar aí, que é a região de Ibituba, finalzinho de tarde, tá 19 graus, tá gostoso, olha o tipo de motoqueiro atrás do ônibus lá ó, esses caras morrem e falam que, sei lá, tá colado, tá trazendo o ônibus, aproveitando o vácuo lá ó, se o ônibus fizer qualquer manobra, cara, eu quero andar daquele jeito ali, mesma coisa, você andar com uma venda no olho, você não tá vendo nada, é a mesma coisa você botar ali um, uma touca na cabeça e você não vê nada, andar colado daquele jeito atrás do ônibus ali, jumento mesmo, pôr o cinto aqui né, que já deram um monte de mijada aí, é que eu não alcanço lá ó, pra mexer no botãozinho, na hora que tem que dar o pause, mudar ali, daí eu tiro, aí, não gosta melhor, não dá mau exemplo aí, pelo menos nos vídeos né, Uruguiduba, Santa Catarina, lugar bonito também, show de bota, Tá bem limpo o céu hoje, é céu de brigadeiro, vai fazer frio hoje de noite, sensação, muito frio, região litorânea de Santa Catarina, vai virando as praias, é, sentiu virando as praias, essa casinha ali eu acho muito bonita, pra vocês observarem aí do lado direito do vídeo, vocês vão ver ali ó, pra tentar ver, tentar dar uma quebrada de asa ali, olha lá ó, viu, que linda né, olha isso, sol, show de bola, sol quando bate no mar assim fica um reflexo muito bonito, vai fazer um pôr do sol show hoje, se eu estiver num lugar bom, eu vou gravar o pôr do sol, feito aí então, mais um pedacinho aí. Tchau. 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 Tchau.